Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Cléria, você está no canal Plantando com Amor. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência com a decapitação das suculentas. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, essa aqui é a Echeveria pálida, olha aqui a mãe dela aqui, essa aqui eu decapitei na fase da lua crescente. Quem de vocês aí segue a fase da lua para fazer a decapitação? Eu aprendi que a fase da lua melhor para decapitar a suculenta é na lua crescente e na lua cheia, porque eu já decapitei outras vezes na lua minguante e não tive um bom resultado. Essa daqui está com dois brotos, olha como está bonito os brotinhos dela. Mesmo com esse caule feio, porque eu danifiquei tirando muda, ela deu esses dois brotinhos. Eu vou esperar crescer um pouco mais para tirar esse brotinho dela aí, e ela ainda vai nascer outro broto, que eu vou decapitar de novo na lua cheia. Essa daqui eu não sei a ideia dela, mas ela também foi decapitada na lua cheia, nasceu duas mudinhas, já foi a segunda vez que eu decapitei ela, já tem outra muda ali que eu decapitei na lua nova, aí só nasceu uma mudinha. Essa daqui eu não sei a ideia dela, que eu comprei ela pescoçuda, aí eu deixei chegar a fase da lua para decapitar. Antes eu não seguia a fase da lua para decapitar, porque eu não entendia muito dessa fase da lua não para decapitar. Agora eu já sei que é na lua crescente e na lua cheia, para obter sucesso com a decapitação da suculenta. Eu estou fazendo na lua cheia e na lua crescente. Essa daqui foi a que eu decapitei daquela outra ali, ó. Aí, ó. Essa daqui é a mesma essa daqui, ó. Olha quantos brotinhos ela nasceu. Está tão lindinho os brotinhos delas. Ó, cinco brotos. Ai, tem esses brotinhos aqui que está, ó, todo lindinho. Está tendo mais aqui. E ela está vindo mais brotinho. Então, no total aqui ela tem cinco brotos. Quem saber a ideia dela aí, quiser deixar nos comentários, aí eu agradeço. Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha que compartilhar com vocês hoje. Se vocês gostar aí, quem gostar do tema aí, por favor, curte, compartilhe, dê seu like aí, se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no meu canal, os novos inscritos que estão chegando. Meu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.